A medalha Johannes Marcos Marcy, uma das premiações mais importantes do mundo na área da química, foi dada pela primeira vez a um pesquisador latino-americano. Esse pesquisador é o professor Érico Flores, da UFSM. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre a trajetória de pesquisa do docente. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Érico Flores, docente do Departamento de Química da UFSM e vencedor da medalha Johannes Marcos Marcy. Olá, professor. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Parabéns pela premiação. É sempre muito importante a gente receber pesquisadores aqui da universidade que atingem um reconhecimento. Obrigado, Luiz. Uma satisfação muito grande. Uma honra poder contar um pouco da história dos trabalhos que a gente tem feito e que foram coroados com o recebimento dessa medalha, que é muito importante, não só para a nossa universidade, mas acho que para a ciência brasileira, para a visibilidade da ciência brasileira em nível mundial. Érico, o senhor é o primeiro pesquisador latino-americano a receber essa medalha que tem uma importância mundial. Inclusive, ela já foi dada para vencedores do Prêmio Nobel. Como a sua trajetória de pesquisa te trouxe até esse reconhecimento? Essa foi uma distinção que nos pegou, de certa forma, de surpresa, porque o Manuel foi indicado para receber a medalha em vista dos trabalhos do reconhecimento, em nível nacional e internacional, dos trabalhos que nós temos desenvolvido aqui na UFSM, nosso grupo de pesquisa. Como você bem lembrou, já tem seis ganhadores de prêmios nobéis que receberam também essa medalha, o que dá uma noção mais exata da importância e da visibilidade que isso traz não só para a nossa instituição, como também para o nosso país, para a ciência brasileira em nível internacional. Como que a gente chegou nessa medalha? É uma trajetória já de 30 anos de pesquisa, de trabalhos aqui na UFSM. Nosso grupo de pesquisa é um dos maiores na área de espectrometria atômica do país, é um grupo grande, ao todo cerca de 90 pessoas. E temos desenvolvido trabalhos dos mais variados tipos, sempre voltados para a área de espectrometria atômica, para desenvolvimento de métodos em química analítica. Esses métodos têm sido aplicados para controle de qualidade como referência na farmacopéia brasileira, para controle de qualidade de fármacos, por exemplo, para controle de qualidade industrial, de nanomateriais, materiais de engenharia, e também com apelo muito forte do ponto de vista ambiental. Esse conjunto da obra que a gente pode falar de contribuições ao longo de três décadas, a gente entende que foi o que levou os avaliadores dessa medalha a indicar o meu nome, confirmar o meu nome como recebedor dessa medalha, que obviamente nos deixou muito contentes, porque essa medalha inédita traz muitos benefícios para o Brasil, abre muitas portas e dá grande visibilidade para os grupos de pesquisa que fazem trabalhos de qualidade aqui na UFSM. Professor, como você acabou de mencionar, você desenvolve estudos na área da espectrometria atômica. Acho que é importante, para quem nos assiste, entender o que é espectrometria. A espectrometria atômica é um ramo da química analítica extremamente importante para o desenvolvimento tecnológico, industrial e para controle de qualidade de vários ambientes, por exemplo, ambiente hospitalar, meio ambiente, efluentes, produtos industriais. Como é que é feito isso aí? Em poucas palavras, como é que eu poderia caracterizar essa técnica? São métodos analíticos que envolvem transições eletrônicas em nível atômico, por isso que é chamada de espectrometria atômica, e essas transições eletrônicas são responsáveis ou são relacionadas com a absorção, a emissão de luz ou de outra propriedade eletromagnética, mas de qualquer maneira são relacionadas com a concentração de elementos presentes nas mais variadas amostras. Posso dar um exemplo bem claro. Por exemplo, coleta uma amostra de água do mar. Eu quero saber qual é a concentração que tem lá de antimônio, mercúrio e tudo mais, não somente da concentração total, mas também das espécies de mercúrio, se está com metilmercúrio, dimetilmercúrio, mercúrio inorgânico, assim por diante. Então, todas essas informações extremamente importantes para a tomada de decisão de órgãos regulamentadores, tomada de decisão em nível industrial, ou tomada de decisão em nível de consumidor também, são todas feitas usando técnicas de espectrometria atômica. O desenvolvimento dessas técnicas não é tarefa muito simples, envolve muito conhecimento, muita dedicação, laboratórios muito bem equipados, isso é importante destacar, você não consegue trabalhar nessas áreas com laboratórios pequenos, mal equipados. Temos sorte aqui na UFSM de termos conseguindo montar a aprovação de vários projetos em nível nacional, conseguimos montar uma estrutura muito boa, talvez posso dizer que uma das melhores infraestruturas no Brasil, na área de espectrometria atômica, e relacionada também ao uso de tecnologias envolvendo ultrassom e microondas, que são tendências mundiais no uso dessas tecnologias, acopladas para dar apoio para as técnicas de espectrometria atômica. O senhor comentou dos estudos desenvolvidos aqui na UFSM, inclusive nós temos dois laboratórios de alto nível aqui, que o senhor coordena, certo? Tu pode falar um pouquinho sobre eles? Eu coordeno atualmente dois laboratórios, o LACIA, Laboratório de Análises Químicas, Industriais e Ambientais, que é o mais antigo, e mais recentemente o CEPETRO, Centro de Estudos em Petróleo. Na verdade, esses dois laboratórios trabalham de maneira conjugada, trabalham de maneira harmônica, e todos os nossos membros da equipe trabalham em ambos laboratórios, muitas vezes interfaciando conhecimentos. São dois prédios distintos, espaços separados, mas que trabalham de maneira harmônica, o que é muito bom, que nos dá muita versatilidade. Um laboratório é sediado no prédio 21, o outro é um prédio a parte, o prédio 67A, mas ambos têm uma estrutura que você não encontra normalmente em vários outros grupos de pesquisa. A estrutura que nós conseguimos montar dá muita tranquilidade para os alunos, para os pesquisadores, que fazem parte lá do laboratório, de poderem fazer as suas pesquisas de maneira segura, sem se preocupar muito se vai faltar equipamento, vai faltar reagente e tudo mais. Isso dá muita segurança e tranquilidade. Logicamente, é óbvio que hoje nós estamos em uma situação muito difícil em termos de financiamento da ciência brasileira. Estamos retrocedendo a padrões de 20 anos atrás, isso é muito grave, e isso causa um risco muito grande à sequência das pesquisas. Nós estamos ainda conseguindo manter, à custa de muito sacrifício, os padrões de qualidade, os padrões de andamento das pesquisas e novos métodos. Nós somos cobrados dia a dia a desenvolver novos métodos que permitem a determinação em nível muito baixo, por exemplo, partes por bilhão, partes por trilhão, muitas vezes, de vários elementos presentes nas mais variadas matrizes. Alimentos, águas, materiais industriais, automotivos, fármacos, assim por diante. Professor, o senhor é referência nessa área de estudo, principalmente com essa coroação da sua trajetória, com essa premiação, e eu quero saber como é que é essa área no Brasil e na América Latina. É uma área extremamente desenvolvida e uma área muito competitiva. Você vê as pessoas que são os expoentes no continente americano, são pessoas de alta produtividade. É uma área extremamente, como eu falei, muito competitiva, porém, ela depende de muita interação nacional e internacional. Muito difícil você fazer um trabalho de pesquisa de qualidade somente no seu laboratório. Eu mencionei que nós temos uma estrutura muito boa, invejável, posso dizer, mas, mesmo assim, nós precisamos de parcerias em nível nacional e internacional de cooperação científica para que possamos avançar e fazer trabalhos em nível cada vez mais qualificado. Professor, você é professor do Programa de Pós-Graduação em Química aqui da UFSM, que recentemente atingiu o conceito 7 na escala CAPES. Qual a importância de estar inserido dentro de um programa que é referência para a sua área de estudo? Ah, isso nos dá muito orgulho de participar de um programa de excelência com nota 7, mas também muita tranquilidade, porque você tem algumas garantias que programas com nota inferior não conseguem ter ainda. Isso é importantíssimo. O nosso Programa de Pós-Graduação em Química tem conceito de excelência já desde 1996, ou seja, faz mais de 25 anos que nós estamos mantendo um padrão de excelência. Desde 2004, nós fomos nota 7 no programa mais alto de todos os rankings da CAPES de qualidade. Isso não é à toa, isso é de muitos sacrifícios, tanto é que durante décadas aqui na UFSM só tínhamos dois programas, que eram nível 7, que era o Programa de Veterinário e a Química. Agora temos mais programas, o que é muito bom e que mostra o desenvolvimento e a pujança da pós-graduação na UFSM. Um programa nota 7, e aqui eu preciso ressaltar o excelente trabalho feito pela coordenação atualmente exercida pelo professor César Bizzi e pela professora Clarissa Frizo, que são os atuais coordenadores e vice-coordenadoras da coordenadora substituta do programa. Eles fazem um trabalho inigualável, excelente de qualidade e que nos dá tranquilidade para nós, pesquisadores, exercermos as nossas atividades, tanto de orientação de alunos como também de pesquisa em laboratório. Sem o esforço coletivo de um programa de pós-graduação, sem muita seriedade, muito comprometimento e principalmente responsabilidade dos orientadores, você não consegue chegar em uma nota 7 como é esperado. Só tem na área de química em todo o Brasil, nós temos somente 10 programas de nota 7. Santa Maria é um deles e é uma das poucas universidades que possui um programa de nota 7 fora dos principais eixos Rio, São Paulo ou das grandes capitais. Então, isso nos dá motivo de orgulho, mas também de muita responsabilidade de manter esse nível, essa nota 7. É muito difícil isso aí. As pessoas que, os outros programas que são nota 7 sabem das dificuldades e também das condições que a gente tem que trabalhar e se dedicar cada vez mais para manter essa nota. É muito interessante de se pensar que a pesquisa não é desenvolvida sozinha, é uma equipe, são pesquisadores, são estudantes da pós-graduação, mestrado, doutorado, então é construção coletiva no dia a dia, não é, professor? É, muito bem apontado. Quando eu recebi a medalha, eu fiz um agradecimento à Sociedade Eslovaca de Espectroscopia, porém, eu ressaltei a importância desse prêmio que ele, não é essa distinção minha, eu recebi, eu fui a pessoa que foi lá receber, mas é uma distinção da equipe toda, dos meus colegas, professores, os funcionários, mas também dos alunos, que é quem faz o trabalho do dia a dia no laboratório e que sem os quais ninguém recebe nenhuma distinção. Professor, qual a importância de receber um prêmio tão prestigiado em um momento onde há tentativas de descredibilizar o que se é produzido aqui dentro da Universidade Federal e também um momento de cortes? Nós estamos numa situação muito difícil, extremamente complicada para a ciência brasileira, não somente aqui para a nossa universidade, mas para todas as universidades federais e para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia de um modo geral. Nós estamos retrocedendo em nível de investimentos de uma maneira extremamente perigosa. Por quê? Quando você compromete um sistema educacional, um sistema de ciência e tecnologia, você compromete o futuro de qualquer país. Isso não fica muito claro para muitos governantes e é uma nuance que precisa ser muito bem compreendida por quem governa os países, os estados, os municípios, porque você, sem ciência e tecnologia, sem uma base educacional forte, sólida e responsável, você não consegue avançar. você fica eternamente bancando uma espécie de colônia, consumindo, exportando commodities e importando produtos industrializados. Quando você olha para o cenário nacional hoje, você nota que os investimentos em ciência e tecnologia retrocederam aos investimentos de 20 anos atrás, ou seja, houve uma expansão do sistema universitário, uma expansão dos grupos de pesquisa, um número maior de pesquisadores formados, de doutores formados, e os valores retrocederam aos padrões de 20 anos atrás. Ou seja, isso é extremamente perigoso e deveria ser inadmissível, incompreensível para qualquer país minimamente desenvolvido ou que pretenda se desenvolver. Então, isso causa muita apreensão, causa muita preocupação. Eu imagino os reitores que têm que administrar uma universidade do porte, por exemplo, de Santa Maria, com recursos, em vez de aumentarem, cada vez menores. é um risco muito grande que afeta a nossa comunidade aqui de Santa Maria e também o futuro da ciência brasileira. Isso causa muita preocupação e, nesse aspecto, eu preciso destacar a importância que têm as fundações de amparo à pesquisa. Nós temos aqui no estado a FAPERGS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, extremamente importante e consegue fazer um trabalho extremamente qualificado, de muita abrangência e capilaridade estadual, com poucos recursos. Ela não recebe sequer 10% do que deveria receber. E isso, mas mesmo com esses poucos recursos, ela consegue fazer um trabalho de qualidade. E isso nós temos que valorizar, assim como os outros órgãos de financiamento, como o CNPQ, FINEP, CAPES, entre outros, que fazem um trabalho com poucos recursos, mas que conseguem manter os padrões de qualidade. Isso é um fator que precisa ser mais observado pelos nossos governantes de aportar mais recursos. Você olha, quando você compara com um país de primeiro mundo, você olha lá na Alça, na França, nos Estados Unidos, no Japão, o aporte de investimentos proporcionais ao PIB e também o aporte direcionado para a parte de ciência e tecnologia é muito maior proporcionalmente ao que ocorre no Brasil. Então, como é que a gente quer fazer para conseguir padrões de qualidade melhores tendo muito menos investimentos proporcionais aos outros países? Nós vamos perder competitividade. A China entendeu muito bem isso. A China está investindo maciçamente em educação, ciência e tecnologia. E não é à toa que hoje cerca de 50% das publicações ou dos trabalhos submetidos nos melhores periódicos científicos internacionais são de grupos chineses. O que está acontecendo? Investimentos. No Brasil, para onde é que nós estamos caminhando? Para desinvestimentos. Mas só que o grave de tudo isso é que estamos desinvestindo justamente no setor que jamais poderíamos não investir. esse é um problema que o Brasil precisa resolver rapidamente antes que seja tarde demais. O senhor tocou num ponto interessante que a China vem fazendo vem no caminho inverso ao que o Brasil está fazendo hoje e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar que o senhor durante um tempo atuou na SAI que é a Secretaria de Apoio Internacional da UFSM além de ser uma pessoa que está sempre buscando parcerias internacionais para trazer para a UFSM. Como você enxerga a produção científica da UFSM no cenário internacional? É uma pergunta muito complexa. Eu vou tentar explicar melhor. Desde 2014 quando assumi como diretor técnico científico na FAPERGS sempre tive uma preocupação muito grande com a internacionalização dos trabalhos científicos e da nossa comunidade gaúcha de pesquisa em todas as áreas. Nós trabalhamos muito também preciso destacar aqui o apoio do professor Odir de Lagostini atual presidente que foi recentemente reconduzido para mais um mandato na FAPERGS que trabalhamos com uma parceria muito profícua muito boa e que permitiu termos ações voltadas para internacionalização. Quando eu voltei para Santa Maria em 2018 início de 2018 eu saí da FAPERGS e a primeira reunião que eu tive na época com o professor Burman que era reitor na época nós conversamos e ele me pediu que desse uma atenção especial para as cooperações internacionais não somente para os países que tradicionalmente nós temos acordos como os países da América Latina nossos irmãos nossos vizinhos aqui os países da Europa e dos Estados Unidos mas também olhar para outras regiões que a UFSM ainda não tinha acordos de cooperação tomamos isso como desafio inicialmente eu e o professor Fábio Duarte logo depois juntamente com a professora Paola Mello também do departamento de química e fizemos um trabalho que eu considero pioneiro aqui na universidade de abrir várias portas na Ásia e também na Oceania o que aconteceu nesse período durante muito tempo a UFSM ela não tinha contatos com a China tínhamos contatos esporádicos um pesquisador fazia uma publicação com algum outro pesquisador algum trabalho pontual de cooperação mas nada nunca formalizado a primeira vez que isso é um marco histórico na nossa universidade que nós conseguimos um acordo formal de colaboração com a universidade chinesa foi em 2020 com a universidade de Fujian e logo depois já em 2021 com mais duas universidades a universidade normal de Rebei e também a universidade agrícola do sul da China uma potência uma das melhores universidades do mundo na área de agricultura e agrociências o que que possibilitou para nós esses acordos totalmente pioneiros foi a primeira vez que a UFSM teve esses acordos de maneira consolidada e continuada veja bem de lá para cá nós conseguimos ter um cargo nessa aliança recente que foi criada a aliança latino-americana para a inovação na agricultura eu sou o atual vice-diretor do conselho consultivo dessa associação que envolve mais de 70 universidades no mundo mas 20 ou 30 universidades chinesas isso é um marco para a nossa universidade nunca teve esse tipo de destaque ainda mais na China a China nos proporcionou desde 2021 ela vem ofertando cursos regulares de disciplinas totalmente gratuitas para os nossos alunos enquanto são cobrados e caros cursos em outras universidades nós temos conseguido cursos gratuitos de cultura chinesa de medicina tradicional chinesa de chinês ou mandarim como queira chinês 1 chinês 2 chinês avançado até agora recentemente estávamos com aulas de curso de chinês nós deixamos prontos eu saí agora em fevereiro início de fevereiro deste ano eu e a professora Paola mas deixamos já pronto isso aí e fico contente de ver que a atual gestão está dando sequência a esse trabalho que a gente iniciou e deixamos pronto para dar continuidade fico muito contente que não parou e estão reconhecendo o trabalho que foi feito e que foi muito temos muito orgulho disso aí antes de sair nós conseguimos também assinar ainda na Ásia o primeiro acordo de cooperação com a universidade da Índia a universidade de Chandigar e agora estamos trabalhando com a universidade de Mumbai e também com a universidade de Chennai para também conseguir acordos de cooperação e trazer alunos de lá e também enviarmos nossos alunos já temos um acordo em andamento ainda não está formalizado com a UFSM mas em breve deve estar sendo assinado em que a gente consiga vamos receber já para o ano que vem dois alunos lá da cidade de Chennai na Índia é uma grande universidade tem mais de 70 mil alunos e que vão permitir que nossos alunos tenham contato com uma nova cultura novas especialidades do ponto de vista técnico-científico que isso vai causar um crescimento muito maior e uma diversidade não somente cultural mas também científica para os nossos alunos na época essa missão o professor Burman e eu nós fomos até a China e foi uma missão capitaneada pelo deputado Jefferson na época ele era o presidente da frente parlamentar Brasil-China aqui da Assembleia Legislativa e que nós visitamos várias instituições de pesquisa e universidades na região próxima de Xangai e Wuhan e que isso permitiu nós entendermos melhor a cultura chinesa e também eles nos entenderem e verem que é possível várias parcerias foi uma missão muito importante em maio de 2019 e já em setembro do mesmo ano eu retornei à China daí com convite para dar outra palestra na Universidade de Nanjing e aproveitei para visitar as universidades de Pequim uma das melhores universidades do mundo e a Universidade de Tsinghua ambas na cidade de Beijing que são entre as melhores do mundo as universidades chinesas cabe ressaltar elas estão cada vez mais e mais competitivas galgando as melhores posições em todos os rankings internacionais também em termos de internacionalização nós conseguimos mudar alguns paradigmas aqui na universidade o que significa isso desde muito cedo já em 2008 nós conseguimos a primeira defesa de doutorado no programa de pós-graduação em química para um aluno nosso que a defesa foi totalmente em inglês inclusive com a banca do exterior tinha um professor da Alemanha e a argüição toda em inglês agora em 2020 nós tivemos uma defesa a primeira da universidade que todo o processo iniciou todo ele não somente a defesa em inglês mas todo o processo documentação diploma todo ele em inglês isso é um marco que é importante que as pessoas vejam que é possível e que se abram cada vez mais eu estou muito contente agora que saíram o resultado de dois rankings o ranking de Xangai o ranking internacional de classificação das universidades nossa universidade ficou classificada como a segunda melhor do estado e melhoramos estávamos em 19ª posição passamos para a 16ª das melhores universidades do Brasil isso não é pouca coisa entre as federais somos a 13ª melhor também não é pouca coisa nós estamos a universidade tem que ter muito orgulho disso aí o outro ranking o Times Higher Education nós melhoramos 24 posições nos últimos desde 2018 então ou seja nós temos indicadores a nossa universidade está melhorando e como esses rankings são todos com dados até 2021 quando a gente ainda estava na SAI eu tomo isso como uma espécie de reconhecimento do trabalho feito e que nos deixa muito orgulhosos de ver a nossa universidade cada vez mais e mais internacionalizada então todo esse conjunto de atividades que a gente fez no tempo que eu e a professora Paola estávamos à frente da SAI permitiu deixou assim um campo aberto hoje que a universidade quem assumir pode dar continuidade e pode expandir essas atividades pioneiras que eu tenho muito orgulho de dizer que a gente iniciou enquanto esteve à frente da SAI a SAI é preciso também reconhecer tem uma equipe uma equipe técnica extremamente competente extremamente qualificada e que trabalhe e sabe exatamente as suas responsabilidades e as suas atribuições o tempo que eu estive à frente da SAI eu tive uma relação extremamente conectada com a equipe toda e eu acho que é uma das equipes aqui da UFSM que precisa de muita valorização e precisa ter mais condições de exercer o seu trabalho com mais eficiência a gente pode dizer que a gente avançou muito e continua avançando professor muito obrigado foi uma honra ter te recebido aqui no TV Campus entrevista muito obrigado eu que agradeço a oportunidade esse foi o TV Campus entrevista sobre a trajetória do professor Érico Flores toda segunda às nove da noite tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou ouvir na programação das rádios da UFSM obrigado por acompanhar e até mais e até mais